E sem mais delongas, nós já convidamos o próximo palestrante à frente para que possa proferir a sua palestra com o tema Avaliação Agronômica e Potencial de Agrominerais Regionais. Para tanto, nós convidamos ele, que é pesquisador na Embrapa Clima Temperado, doutor Carlos Augusto Poster Silveira. É graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e tem doutorado em Agronomia, na área de Concentração Fruticultura de Clima Temperado, pela mesma instituição. Doutor Carlos é pesquisador da Embrapa Clima Temperado, em Pelotas, desde 2008. Atua na área de Sistemas de Produção Sustentáveis, com ênfase no desenvolvimento de insumos alternativos a partir de subprodutos de mineração. Portanto, senhoras e senhores, nos próximos 40 minutos, vamos ouvir a palestra do doutor Carlos Augusto Poster Silveira. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite de amigos de muito tempo, o Éder, que... Esse não está funcionando. Amigos de muito tempo, é uma satisfação estar aqui, esse evento, com esse grupo que é jovem, grupo de agricultura sustentável, mas que já tem um reconhecimento no Brasil todo. Então, a gente vai falar um pouco do que a gente vem fazendo. Trabalhamos muito junto com a CPRM, desde que nós conhecemos o Éder e a Magda, nós nunca mais saímos a campo só engenheiros agrônomos. Isso é importante de dizer, porque, de fato, são duas instituições públicas que se deram as mãos tardiamente, mas ainda bem que aconteceu, isso deveria ser desde sempre. Ontem, ouvindo os colegas que falaram, realmente os cursos de agronomia precisam interagir com os cursos de geologia. É demandante que nós, como um país tropical, desenvolvamos tecnologias voltadas para as nossas condições. Senão, nós vamos continuar importando fertilizantes solúveis, vamos continuar perdendo potássio, perdendo fósforo, e a nossa dependência vai continuar para sempre. Então, é um pouco isso o nosso trabalho, de desenvolver pesquisas conjuntamente com a CPRM, com os cursos de geologia do Brasil todo. E eu acho que a nossa contribuição é essa, tentar levar um pouco do conhecimento geológico para dentro da agronomia e vice-versa. Assim como a Magda apresentou dados agronômicos, eu também vou mostrar alguns slides, onde nós vamos mostrar petrografia, mineralogia, ou seja, a gente já está transitando um na área do outro, não é só a Magda, o Éder, e isso vem nos enriquecendo muito. Um relato de menos de 10 anos atrás, nós saímos a campo, só agrônomos, e existiam três tipos de rocha, que devem existir para vocês até hoje, granito, basalto e rochas sedimentares, e dentro das sedimentares era só o calcário que a gente usa. Então, nesse pouco tempo, mudou muita coisa, a diversidade geológica do Brasil é tão grande, que mesmo para os geólogos, volta e meia se encontra anomalias nos levantamentos aéreos geofísicos. Então, muita coisa que eu vou falar aqui, pode parecer difícil, mas assim, com o tempo, com o estudo, ontem o Rogério comentou, a gente tem que estudar, nem que seja para saber que o que a gente estava pensando que era verdade não é mais. Então, a gente precisa estar constantemente se indagando sobre isso. Vou tentar, então, compartilhar com vocês esse pouco da nossa experiência. A Magda já falou, a caracterização de agro-mineral, já começa por aí. Como é que se caracteriza um agro-mineral? E se for um remineralizador de solos, vai ter que atender aquela instrução normativa, número 5, que todo um grupo trabalhou durante muitos anos para poder dizer que uma rocha pode ser um fertilizante. Isso não é uma coisa simples. O colega do Ministério que está ali sabe tudo o que a gente tem que levantar de dados para subsidiar os colegas fiscais agropecuários para que eles consigam realmente entender o que a gente está fazendo. Então, essa parte da caracterização, essa parte da caracterização é imprescindível. E aqui, dentro de caracterização, é mineralogia, petrografia, caracterização química. E isso aqui, basicamente, essa é a PRM que tem essas informações. Se ela não tem, as universidades, as faculdades de geologia, o DNPM, quando se cruzar todas essas informações, é possível chegar e a gente saber a química mínima, por exemplo, da maioria dessas rochas que a Magda apresentou, a petrografia e a mineralogia. Aquilo que a gente não tiver, vai ter que correr atrás. Aqui, já pensando na parte agronômica, como é que a gente vai moer? Que granulometria nós vamos moer essas rochas? Vai depender da mineralogia, vai depender de uma série de condições. Será que precisa moer tão finamente? Precisa gastar tanto dinheiro moendo? Se a rocha é formada de sulfatos e carbonatos, que são reativos? E aqui vem uma coisa, a gente compreendeu também que nem toda rocha é tão de liberação lenta assim. Depende muito disso. Potássio de mica libera rápido. Em 90 dias, vou mostrar dados para vocês aqui, com 60 dias libera. Bom, mas aí então a gente mantém o que é um banco de rochas lá na nossa instituição, com diferentes granulometrias, e a gente caracterizou quimicamente essas granulometrias, e foi o trabalho do Matheus, que o Adilson orientou, e nós chegamos nisso. Será que precisa moer tanto? Depende do material. Por exemplo, como é que a gente trabalha essas rochas? Primeiro, teste de incubação. O que é incubação? É deixar reagindo o mineral ou a rocha que nos interessa, com diferentes tipos de solo, por tempos determinados. É o primeiro, a gente pode fazer uma combinação enorme, pegar solos de todo o Brasil, pegar rochas, granulometrias, doses, e simplesmente numa estentezinha como essa, nós podemos ter 100 combinações, 100 tratamentos. Então, isso nos facilita muito, antes de nós fazermos o quê? Irmos para as condições controladas, fazer experimentos de campo. Ele não está apontando. Olha bem, eu tinha o microfone bem da boca. Alô. Antes de fazer esses... Antes de fazer os testes em condições... Está dando retorno aqui, está certo? Antes de levar para experimentos em condições controladas, a gente já fez aquele teste em condições de incubação, onde para cá, para essa condição aqui, a gente vai levar só aquilo que deu resposta, aquilo que foi melhor. Porque isso nos poupa tempo, essas análises de fertilidade do solo, que são os parâmetros que vão nos dizer se a rocha está sendo eficiente ou não, de nutrição de plantas, eles são caros. A gente precisa fazer isso com frequência, com rigor. Então, a gente já fez no teste de incubação, chegou em condições de campo. E aí a gente vai aqui para essa condição, que é aqueles melhores tratamentos para manter um ensaio em condições edáficas diferentes, onde nós vamos ter aplicações que são via de regra manuais, porque a gente precisa ter o controle, vejam essa primeira aqui. São trabalhos que exigem bastante mão de obra, quando a gente quer ter o controle, o controle realmente das quantidades, a gente precisa fazer isso, para ter um rigor. Bom, o que nos propicia isso? A gente implantar redes de pesquisa. Quando a gente define que aqueles melhores tratamentos, aquelas melhores rochas vão ser levadas para esse momento em campo, a gente vai definir, nós vamos fazer isso no centro-oeste, vamos fazer na região sul, então a gente cria redes de pesquisa. Basicamente, esse aqui é o ponto onde a gente se insere aqui nesse evento. Nós precisamos de parceiros para que a gente possa desenvolver em diferentes condições edafoclimáticas esse tipo de estudo. Porque eles vão ser importantes para nós sabermos o alcance desses produtos. Obviamente que produtos regionalizados, sempre pensando no que o Eduardo comentou antes. Qual que é o alcance de uma rocha? 100, 200 quilômetros? Vai depender muito, mas ela não pode atravessar o Brasil. Um remineralizador de solos, um agro-mineral, ele não pode ter custos com frete, senão perde a lógica de todo esse trabalho. em relação ao desenvolvimento de produtos. Uma rocha sozinha é capaz de suprir tudo o que precisa, uma cultura, um solo? A gente chegou à conclusão que não. Definitivamente não. Então, nós trabalhamos com uma blendagem, uma mistura de várias rochas. Aqui, por exemplo, ali à esquerda de cima, é uma fonte de fósforo, uma fonte de potássio e uma fonte de cálcio e magnésio. E aqui, uma fonte de enxofre. Então, a gente pega, faz um grânulo. Então, isso nos facilita muito, a gente pode botar em condições reais, botar na linha de semeadura. É pó. Os minerais estão quebrados, eles só estão na natureza física de grânulo. Então, o que isso nos facilita? A aplicação. A gente pode usar, pode fazer isso numa escala que depois os agricultores vão fazer. Continua sendo o mesmo pó. Nós podemos fazer o quê? Inserir micro-organismos. O evento aqui está basicamente centrado em cima de micro-organismos. E a gente descobriu também, ao longo das pesquisas, que as rochas têm potencial. Mas, quando elas são combinadas com micro-organismos, é muito melhor. Então, essa é uma nova linha que a gente está trabalhando. Desenvolver rochas, agrominerais, remineralizadores, mas combinar eles com fontes orgânicas, regionais, tudo regional, e com micro-organismos regionais. Nós podemos ter um grânulo daqueles ali, com todos esses insumos, todos regionalizados. A gente ainda não tem uma legislação que nos permita registrar isso. Vai ser um fertilizante, provavelmente. Mas a gente tem que trabalhar nessa lógica. Exemplo de desenvolvimento de produto. A Magda já falou. Por exemplo, remineralizadores de solo, está muito claro o que a instrução normativa número 5 diz. Ele tem que atender. O que não atender, por exemplo, o caso dos dacitos, ele pode ser um agromineral, fonte de potássio. Ele pode ser outra categoria. Nós vamos ter que trabalhar para isso. Se a rocha está tendo efeito, a legislação vai ter que acompanhar isso. Nós vamos ter que pressionar os colegas do Ministério, dar subsídios para eles, para que eles façam as avaliações e esses produtos possam ser registrados. Bom, a partir disso aí, o que a gente chegou à conclusão? Que nós podemos desenvolver bioinsumos, a partir de rochas de micro-organismos ou insumos orgânicos. ou uma matriz fertilizante complexa. Nós estamos falando de cada vez mais aumentar a complexidade no mesmo produto que estamos desenvolvendo. Forma de aplicação. Está passando. É homogênea a distribuição de pó? A gente sabe a dificuldade mesmo de calcário, um calcário filler, o quanto é difícil de distribuir. A gente perde muito. Por que a gente não pode fazer um grânulo de um calcário ou um pellet, que seja, para facilitar a aplicação? Ou, senão, a gente vai ter que fazer assim, usar equipamentos antigos, como esse aqui do tipo coxo, que larga o produto, que não há perda por causa do vento. Ou fazer a aplicação à mão, que é o caso desses experimentos aí. já existem equipamentos que são acoplados nas semeadoras que possibilitam a aplicação de pó junto com grânulos. Esse aqui é um exemplo. Então, isso também a gente tem que acompanhar esse desenvolvimento dos maquinários, para facilitar. Se a gente não quiser granular, é possível fazer essa aplicação com mais uniformidade. A gente estava conversando com a Dilso, que é engenheiro agrícola, já existem produtos tocados, máquinas tocadas com um motorzinho elétrico, para que não tenha problema na distribuição, quando aquelas que são movidas pelo rolado da semeadora. Então, isso é um caminho. A gente também tem que acompanhar esse avanço nos equipamentos. Bom, aqui eu já mostrei. O que nós estamos fazendo? É um exemplo de um insumo, onde a gente pegou e inoculou micro-organismos, e também fez camadas protetoras. Aqui vocês podem ver, não deve estar nítido aí no fundo, mas dá para ver, assim, que os micro-organismos atuaram aqui, e fizeram pequenas bolinhas do enxofre e que foi adicionado nesse produto. Então, são siderófilos, tem uma série de micro-organismos que vão se desenvolvendo. Ali há um grânulo recoberto com um agromineral, é um folhílio, que deu aquele tom escuro, que diminui perdas de nitrogênio. Então, esse tipo de produto, um aditivo, vamos chamar assim, que a gente pode usar para fertilizantes nitrogenados. Então, são várias possibilidades que a gente vem trabalhando. A outra é fazer pelletização. Ou seja, vamos pegar insumos orgânicos regionais. Nós nunca podemos deixar de lado matéria orgânica, insumo orgânico é imprescindível na agricultura que nós estamos fazendo, principalmente no centro-oeste. Então, por que nós não podemos usar um insumo orgânico regional, misturar um agromineral de interesse e adicionar um micro-organismo e ter um pellet completo? Facilitaria a aplicação. Se dissolveria facilmente. A gente pode usar em uma distribuidora de calcária, não vai se perder isso. Nós conseguimos um recurso e montamos uma unidadezinha piloto, onde a gente pega essas rochas de vários locais do Brasil, leva elas grandes e depois vai diminuindo na medida que a gente necessita até adequar a granulometria e fazer esses testes. Compostagem. Por que nós não podemos fazer processo de compostagem e colocar agrominerais junto? Vejam o que aconteceu aqui. Usamos vários, são agrominerais mesmo, na verdade, o grano de orito, que está ali, o monso granito, ele não atinge os 9% de soma de base, então hoje vamos chamar de agromineral. Olha o que aconteceu aqui. A temperatura média da compostagem aumentou muito, quase mais de 10 graus. Isso é benéfico num processo de compostagem. A fase mesofílica intermediária também aumentou de 41 na testemunha, de 41 dias que a temperatura ficou nessa fase, para 85 nesse tratamento que tem a zeolita. Então vejam o quanto a gente pode incrementar processos que a gente faz no dia a dia e que não dá tanta importância, a partir de resíduos regionais. Observe que nessa seta verde aqui, tem uma legislação, por favor, me ajude de novo, que eu apertei errado aqui. Tem uma legislação que exige que no mínimo, três dias, três dias, de novo. No mínimo, três dias, a fase tem que ficar termofílica necessária para neutralizar qualquer tipo de inconveniente. Então vejam o quanto uma rocha pode, um agromineral, pode melhorar esse processo de compostagem. E aí a gente analisou o composto final. O que aconteceu no composto final? Vejam que tem uma rocha aqui, nessa seta vermelha, aumentou muito o teor de enxofre. é um folhelho. Um folhelho que dá aqui até Rio Verde, até Montevidil, que não é o motivo da exploração, é o calcário iraquí, mas junto tem folhelho. E esse folhelho nós usamos, não é daqui, é lá do sul, e ele aumentou o teor de enxofre no composto. Nos interessa isso? Nos interessa sim. O que aconteceu aqui? Quando nós adicionamos as outras rochas, o teor de potássio, ou a quantidade de potássio por tonelada de composto, aumentou linearmente. E aqui está o grano de orito, essa vermelha maior aqui, é o monso-granito que a Magda falou, com a biotipa junto. Então, vejam que é possível melhorar processos já conhecidos, só combinando resíduos regionais. exemplo de avaliação agronômica. Isso aqui é como a gente trabalha. Nós temos seis níveis para o tipo de agromineral, como um braquiária, isso é um experimento que está em andamento ainda. Usamos duas granulometrias, filler e pó, e dois tipos de solo. Aqui é todas as combinações. Usamos duas fontes, uma fonte de potássio, que eu estou chamando agromineral fonte de potássio, e ele não é um remineralizador porque ele não atende. Vejam que a soma ali dá seis e dois, ou seja, ele não chega no mínimo dos nove. E, ao mesmo tempo, o agromineral fonte de cálcio, magnésio e enxofre também não é um remineralizador porque não tem um por cento de K2O. Então, vamos chamar agrominerais. Nós combinamos, usamos em dois solos. Isso aqui é o princípio de tudo. A gente tem que ter sempre análise de solo, uma recomendação. Estamos usando a química normal para balizar o que a gente está fazendo. As doses não são altas, vejam que no latossolo usamos a fonte de potássio quatro toneladas, não é nem um absurdo para um remineralizador ou para um agromineral. A fonte de cálcio e magnésio três toneladas, enquanto que no neossolo foi dez e doze. Também não é nem um absurdo, isso a gente usa de calcário na maioria dos solos. resumo dos resultados. Teve efeito significativo na massa seca da parte aérea, no teor de potássio, de enxofre, cálcio e magnésio no solo, aos 60 e 90 dias. 60 e 90 dias. Se cortou a braquiária, se analisou a massa seca, se analisou o solo, depois, 30 dias depois, novamente se cortou a braquiária e sexta-análise. Esse aqui é todo o planejamento estatístico, o que está em verde é que houve efeito dos tratamentos, por exemplo, houve efeito principal do agromineral, houve efeito do tipo de solo e houve efeito da interação dupla tipo de agromineral e de solo. Isso já nos indica que eles vão ter reações diferentes dependendo do solo. É importantíssimo isso. Por isso que aqueles ensaios em rede, em condições edáficas diferentes, é importante. Mas a gente vai analisar só os contrastes que é isso aqui. Vejam o que aconteceu. Aqui seria a nossa testemunha. 2,8 gramas por vaso de braquiária, de parte aérea. Quando a gente pegou e colocou o agromineral fonte de potássio, aquele que está bem lá na esquerda de vocês, no latossolo, 100. 100 fonte de cálcio e magnésio e 100 fonte de potássio. Está aqui. 2,8. Olha o que aconteceu. Esse aumento é significativo. De fitomassa aos 60 dias. 18 a 32% de aumento de fitomassa. Quando a gente olha no neosolo, os incrementos foram menores. Eu, em tese, teria esperado que as respostas melhores fossem no neosolo, que é um neosolo quartizarênico. É uma areia. Não aconteceu isso. um dos motivos possíveis. O teor de matéria orgânica naquele latossolo era próximo de 4. Aqui não chegava a 1. A gente desconsiderou esse dado da matéria orgânica para auxiliar na reatividade. Mas eu esperava que o enxofre também aqui, presente na fonte de cálcio e magnésio, o enxofre pudesse auxiliar. Bom, mas isso foi aos 60 dias. O que aconteceu no corte aos 90 dias? Aumentou, vejam, de 32% a 40%, aumentou a fitomassa, e agora no neosolo de 83% a 93%. É muito aumento. Isso é quase 100%. 30 dias depois. Então, a definição da cultura que permita cortes sucessivos, o tempo do experimento, tudo isso é importantíssimo quando a gente quer avaliar adequadamente uma rocha. isso aqui é uma fonte de potássio, onde o mineral predominante é um argilo mineral, e aqui a fonte de cálcio e magnésio e enxofre é um folhelho carbonoso. O folhelho carbonoso se mostrou rápido nas respostas, enquanto que a fonte de potássio começou a aparecer aos 90 dias. Mas vamos olhar o potássio no solo. No latossolo, apesar do teor já ser muito alto, era um latossolo com alto teor de potássio, 205mg por decímetro cúbico, ainda houve aumento quando a gente adicionou tanto a fonte de potássio quanto a fonte de cálcio e magnésio. E aqui aos 90 dias o potássio aumentou justamente onde tinha a fonte de potássio. Ou seja, aqui, ali e aqui a fonte de cálcio e magnésio não interferiu na disponibilidade do potássio. Enxofre no solo já era alto no latossolo e mediano no neossolo. Aumentou para o lado da fonte de cálcio e magnésio de enxofre. Esperado. 60 dias. Aos 90, aumentou muito mais. Então, veja que são resultados consistentes. Esse experimento está em andamento, ainda tem a última amostragem aos 120 dias. e eu espero que isso vá só se incrementar em relação ao tratamento testemunha, que é sem fonte de potássio e sem a fonte de cálcio e magnésio. Um outro exemplo com hortaliça é muito comum a gente, os usuários de remineralizadores, de produtos alternativos, talvez com exceção daqui do centro-oeste com a soja, mas no sul é muito comum os plantadores de hortaliça usarem esse tipo de insumo. Então, a gente também tem no área de produtor um experimento com esse ciclo aí, que é o que o produtor faz, morango, melão, alface e plantas de cobertura. Está aqui, esse é o experimento, ele está em andamento desde 2009. Maneja aveia durante o inverno, maneja aveia, a gente quantifica aveia, corta, parcela por parcela, faz análise dos nutrientes, faz análise de solo, depois da aveia vem crotalária, é um produtor que está em transição para o sistema agrílico, ele não é, ele usa muitos agroquímicos, mas ele está querendo fazer isso, e a gente introduziu essa ideia de plantas de cobertura e a crotalária foi uma. Se quantifica a crotalária, se faz o manejo, aí a gente vai lá e faz a aplicação dos produtos, a partir da análise de solo, por exemplo, melão e morango produz em média 40 toneladas por hectare, soja produz 4, 5, depende do cultivo, da sucessão de cultivo, vai extrair 15 toneladas de grãos aqui, só de morango sai 35, 40 e de melão mais umas 40 também, e de alface umas 30. Então, olha a capacidade que tem essas plantas de demandar nutriente. Então, aqui foi o tratamento, o que a gente fez? Usamos uma recomendação, nitrogênio, a gente balizou, o fósforo era muito alto, porque esse produtor vinha durante muito tempo usando fórmulas muito enriquecidas em fósforo e essas plantas não extraem, não exportam fósforo, então estava lá 250, 300 miligramas de fósforo, tinha um banco de fósforo nesse solo e a gente mexeu o que? No potássio, que é justamente o que essas plantas exportam. Então, usamos o da Cito, da Caxiense, novamente, sempre trabalhando junto com a Magda, recomendação, o da Cito, um fonolito, um monzo granito e usamos o tratamento do produtor, que era cloreto de potássio, que era o que ele vinha usando. Aqui estão as doses, nem um absurdo também, de duas toneladas, cinco toneladas, perfeitamente aceitável. E aí, vamos ver o que aconteceu aqui. produtividade de morango. Aqui embaixo estão as fontes. O bem lá da esquerda de vocês é o cloreto e o bem da direita aqui é o monzo granito, que é essa rocha concentrada, ou que a Magda deu o exemplo, que a gente concentrou a biotita. Produtividade de morango, não foi significativo. Não tem letra aqui do teste estatístico. O que significa isso? Excelente resultado. Não houve diferença num ciclo de cultura que demandou, que teve média de 40 toneladas de fruto de morango e o monzo granito chegou ali a 45. Não dar diferença nesse experimento é uma excepcional resposta. Nós conseguimos produzir produtividades equivalentes a uma fonte solúvel com insumos que até então eram rejeitos. Nenhum deles aqui está registrado. A Magda falou, a gente está testando. Isso é teste. Nenhum tem registro ainda. O que aconteceu depois? Saiu o morango. Nesse ano o produtor não quis plantar melão e plantou alface. Olha o que aconteceu. O monzo granito já não teve a mesma resposta na alface. Mas quem começou a aparecer? O fonolito. Isso indica o quê? Há uma diferença de resposta das culturas em relação à rocha. O que pode ter acontecido aqui também no monzo granito? Toda aquela parte da biotita que era mais solúvel ou mais rápida ficou aqui só a fonte mais dura de potássio no monzo granito. Quando a gente olha a produção acumulada de morango e alface, olha, vocês estão 80 toneladas. Vejam que as três rochas fonte de potássio que a gente vinha testando foram equivalentes ao cloreto de potássio. Então, esses são dados muito consistentes. A gente vem acompanhando essa área. depois tem duas estudantes da Unicinos que fizeram um trabalho de TCC onde elas pegaram amostras dessas parcelas e fizeram todas as análises de fração de raio-x, mineralogia, microscopia eletrônica de varredura e eu vou mostrar um exemplo de um dos estudos que só reforça essas respostas agronômicas. fósforo no solo. Nós não aplicamos fósforo, era zero de fósforo. Olha o que aconteceu. Ah, esse experimento teve uma particularidade. A gente queria acompanhar como era não ter efeito de planta. Então, teve algumas parcelas que a gente deixou sem planta. Adubamos com os quatro produtos, com o cloreto, com o monso-granito, o dacito e o fonolito, mas não houve extração nem exportação, não houve efeito de planta. Vejam que o fósforo, aqui bem na direita, era onde não tinha planta, estava muito alto. E ele foi diminuindo e onde tinha cultivar, as quatro cultivares de morango, San Andreas foi a que teve menor teor, mas isso é muito alto ainda. Então, mostra que, realmente, se não há planta, não há exportação e os nutrientes ficam lá. À medida que a exportação, que a absorção, diminui os teorias, mas são teorias muito altos e é muito pouco o que é exportado. Vamos olhar potássio no solo. Novamente, bem da direita, sem planta, isso é alto, porque a adubação, então, funcionou. Isso é uma média onde sem planta, é uma média das quatro fontes de potássio. E onde tinha planta, diminuiu, já era esperado, a ponto de algumas cultivares serem mais demandantes em potássio do que outros, mas onde não tinha planta, o potássio está lá. Ou seja, se ele vai ser solubilizado, se ele vai ser absorvido, vai depender do manejo de plantas que for adotado. com titônia. A titônia é uma espécie muito extratora de fósforo e de potássio, uma espécie importante que é muito usada também como adubo. Aqui a gente usou, fizemos um experimento para fontes de fósforo e um para fontes de potássio. Observe que aqui, o que interessa é esse aqui, esse experimento que eu vou mostrar. Tem fontes de potássio com 3,6, de nome comercial biolândia e até 14% de K2O. É muito potássio para uma rocha. Isso foi através da Magda, a gente chegou nessa, vamos chamar assim, nessa anomalia e testamos eles frente ao cloreto com a titônia de versifólia. Nesse experimento, nós fizemos três cortes. Aos 55 dias, 128 e 206 dias de duração. São experimentos para uma casa de vegetação longo. usamos um substrato, que era a base de turfa, porque nós queríamos fazer análise depois no substrato e ver, fazer mineralogia, fazer outras análises para confirmar ou não se houve intemperismo desses minerais. e o mais importante, nós queríamos usar doses agronômicas, porque se a gente quiser mudar qualquer característica do solo em CTC, em argila, teriam que ser doses de 400, 500 toneladas. E o nosso interesse era balizar, usar doses agronômicas. Então, queríamos eliminar todas essas interferências usando um substrato. Então, aqui, dependendo da fonte, foi de 640 quilos até 2.500 quilos. Tudo quase perfeitamente aceitável. Vamos ver o que aconteceu. Primeiro corte. Lá, aquela bem da esquerda de vocês, é o substrato somente com nitrogênio. e todos os outros vêm adicionando ou cloreto de potássio ou superfosfato triplo ou eles completos. E vejam aqui que não houve diferença, mas todos foram maiores do que onde não tinha. Inclusive, maiores e iguais ao tratamento padrão, que seria um padrão de solubilidade que é esse aqui. Nitrogênio, ureia, superfosfato triplo e cloreto. Isso aos 55 dias. aos 128 dias. Vejam que a titônia é tão rústica que a fitomassa dela, só onde tinha nitrogênio, foi maior nesse segundo corte. Todos os outros ou já forneceram o que tinham no primeiro corte ou vão fornecer agora no terceiro corte que foi onde apareceu as grandes diferenças. Ou seja, aos 206 dias, onde tinha só o substrato, o substrato com nitrogênio, ele realmente a fitomassa caiu, esgotou, esgotou, não tinha mais de onde as plantas de titônia tirarem nutrientes. E olha o que começa a aparecer, o dacito, o dacito, aquele que a Magda mostrou, que tem aquela matriz vítrea, começou a aparecer aumento de fitomassa junto com o andesito basalto e lá com o tratamento com nitrogênio e superfosfato triplo. Quando a gente olha os três cortes acumulados e mais o colmo da titônia, a gente vê que o dacito se destacou. Todos os tratamentos foram melhores do que só o composto com nitrogênio. Mas observe que quem ouve diferença mesmo foi o dacito. Isso comprova que ele está sendo fonte de nutrientes, provavelmente o potássio. Nós não temos os teores foliares ainda desse experimento. mas olha só o que a Tarsiana, que foi a aluna da Magda e da Andréa Sander fez. Ela pegou e fez uma fluorescência de raiz X nesse substrato. E o que que ela percebeu? Que onde tinha o pó de dacito puro que ela analisou, viu que tinha potássio, toda essa gama de nutrientes aqui, o pó de dacito, essa aqui. Essa aqui. Quando, depois de 206 dias que ela avaliou o experimento, o que aconteceu aqui quando ela fez a fluorescência? Cadê o potássio que estava aqui no mineral? Ele sumiu. A planta absorveu, provavelmente, porque o substrato também, a gente não analisou o substrato, analisou a planta, mas a fitomassa mostra. Ou seja, saiu o potássio do mineral. Provavelmente dos outros dois também, do monzogonito, mas a gente analisou esse aqui em específico que era a nossa hipótese, que ele ia fornecer por causa dessa matriz vítrea que a Magda já comentou. O que aconteceu? Isso aqui é a microscopia eletrônica, essas setas aí, a interpretação da Petrógrafa, da Andréia, é que há uma dissolução nas feições desses minerais, ou seja, ele está sendo atacado, e mais do que isso, a gente tinha usado um substrato, esperando não haver interferências, mas vejam que está aqui, isso aqui são ifas de micorrisa. Então, há uma interação, por mais que a gente queira manter um ambiente asséptico, para evitar interferências, as plantas desvendiam em tudo, e aconteceu isso. Então, há um biointemperismo, vamos chamar assim, de plantas e micro-organismos. Isso aqui é muito interessante. Com arroz irrigado, a gente também usou um folhelho, o que está destacado em vermelho, é o efeito de micro-organismos, são dois, um artobracter e um bacillus. Vejam que o tratamento 1, bem da esquerda de vocês, é a nossa testemunha. Não tem a rocha, o 2 tem a rocha, numa dose agronômica, o 3 tem um micro-organismo que foi tratado a semente, o 4 tem a rocha e o micro-organismo, e o 5 tem outro micro-organismo e o 6, esse outro micro-organismo com rocha. Vejam os aumentos de produtividade. Isso foi um ano, a gente não acreditou muito no resultado, repetimos no ano seguinte, 25%, 48%. Então, por que a gente usou essa rocha aqui? Por que esse tratamento 2 está aqui? é um folhelho onde esses micro-organismos foram identificados. Então, a gente queria, ao adubar a cultura, que esse micro-organismo sobrevivesse lá no solo, no substrato onde ele foi isolado. Então, vejam que muitas vezes, quando a gente combina rochas e micro-organismo, os micro-organismos sozinhos têm um potencial muito além do que a gente está esperando ou do que esperaria combinando os dois. micro-organismo, agora pensando mais na parte dos micro-organismos. Bom, análise de solo, análise de tecido, caracterização do produto, tudo isso, posicionamento quanto ao uso, é tudo química normal, não tem nada de novidade nisso aqui. Eficiência relativa para a massa seca de raiz, os gráficos bem da esquerda, e para a massa seca da parte aérea da direita. Uma cultivar de arroz em cima e uma cultivar de soja embaixo. Não se preocupe com os gráficos, porque isso aqui que vai aparecer vai ajudar bastante. Dois solos, sem adubação, aqui no plano solo, os solos que os arroz no Rio Grande do Sul são cultivados, sem adubação, com adubação, sem adubação e com esse isolado de micro-organismo, e lá com adubação e com isolado. E lá no ar de solo. Vejam o que aqueles gráficos de eficiência relativa quando a gente olha esse tema radicular. é muita diferença no sistema radicular. Esse é o da soja. Sem adubação, com adubação, com adubação e o outro isolado específico para a soja e sem adubação com isolado. Só o isolado sozinho promove um desenvolvimento radicular que quase que elimina a necessidade de uma adubação. para milho e para trigo. A mesma coisa. Só que são isolados específicos. A colega que trabalha com microbiologia são quatro isolados. Vai ter que ter um blend ou um produto para cada cultura. o que a gente pensou também em fazer? Fazer meios de cultura e adicionar agrominerais ou fontes orgânicas onde a gente pudesse depois de fazer uma avaliação in vitro formar pellets. Porque aí tem um substrato orgânico, tem a matriz e a gente facilitaria o trabalho. Isso aqui é o trabalho da Yasmin orientada pela colega Glaucia. e o que que importa aqui? O composto orgânico sem ser esterilizado foi o melhor ou um dos melhores comparado com várias rochas para os quatro isolados. Então facilita a gente veicular esse micro-organismo e levar até as plantas. Ao mesmo tempo esse CPST-103 vejam que ele se desenvolveu isso aqui é esporulação. Muito melhor do que os outros. Ou seja, tem muita diferença entre micro-organismos. Cada um vai ter que ser tratado de uma forma. E é um pouco isso. Só que a gente quer veicular com fontes regionais. A gente não quer usar uma leonardita, não quer usar uma turfa, não quer comprar, importar mais uma matéria-prima. A gente quer usar fontes regionais onde eles foram isolados. De preferência sobre a rocha que eles foram isolados. Esse aqui também é um micro-organismo promotor de crescimento e que controla nematóide em arroz. Esse colega trabalha com nematologia. E aqui é o controle sem, aqui com essa bactéria e aqui com esse bacilos. Não está bom, eu sei que não vai dar para ver, mas é os risotrons onde a gente vê claramente o desenvolvimento radicular. bom, mas já estou terminando, tenho um minuto. A gente tem encontrado grandes dificuldades junto aos colegas do MAPA, do Ministério, os fiscais agropecuários e dependendo do Estado é mais ou menos difícil. Porque assim, todo o protocolo para desenvolvimento de insumos está voltado para fertilizantes de elevada solubilidade e concentração. via de regra, a maioria dos pedidos de remineralização tem sido indeferida. Então, nós queremos propor um protocolo agronômico que sirva de modelo para os colegas do MAPA e a gente combinou isso com o Ideraldo, que nós vamos apresentar um com todos os princípios agronômicos e considerando toda essa diversidade aqui. E se nós vamos usar em área de baixa fertilidade, em área degradada, em área de fertilidade construída, em monocultivo, rotação de cultura, se vai ser em superfície, se vai ser no suco, vai ser granulado, se nós vamos substituir os fertilizantes solúveis, vai ser em complementação, se vai ser em espécie rústica ou se vai ser em espécies melhoradas que foram desenvolvidas para responder à adubação. Então, tudo isso nós vamos tentar contemplar num planejamento, numa proposta de protocolo, onde o exemplo é um protocolo para incubação de fontes de silício que o professor Gaspar apresentou. Nós queremos usar esse modelo, vejam que o período é de 60 dias, nós queremos propor até 480 dias, para que uma rocha, se ela realmente não tiver um efeito imediato, ela tem tempo de poder responder e a gente descartar por completo. Isso tem que estar lá num documento para os colegas poderem olhar e saber como é que a gente trabalha, o que a gente pensa pela nossa experiência. Podemos testar faixas granulométricas e, ao mesmo tempo, nós podemos propor fontes de potássio comparada com quem? Com o fonolito, que já está registrado no mapa, que é a fonte de potássio e que é mais condizente a essa nova teoria que a gente está propondo. E não adianta comparar com o cloreto, ainda que a gente use o cloreto de potássio, é quase um absurdo a gente comparar uma rocha que tem um teor baixo com uma fonte altamente solúvel e com sal. Então, por que não usar um fonolito? Nós podemos usar os produtos que a gente registrar e sugerir aos colegas do mapa que quando a testemunha positiva que eles consideram seja uma rocha também. É muito mais coerente fazer isso. Então, a gente quer propor esse protocolo. Podemos, por exemplo, propor fatores biológicos de intemperismo. Quem são os fatores? Os micro-organismos ou a planta. A gente pode fazer um desenhozinho simples desse fonte de potássio. Nós não temos a fonte de potássio e temos a fonte numa dose única. Combinamos com o que? Com o micro-organismo ou com planta. Aí nós vamos ter todo o tratamento 8 lá embaixo, nós vamos ter dois fatores de intemperismo. O micro-organismo, planta e a presença da fonte de potássio. Um desenhozinho simples que o colega vai pegar e vai ver se foi feito daquela forma. Estou dando um exemplo, isso pode ser dose, pode ser qualquer outro motivo, outro fator. Então a gente quer propor isso e outra coisa importante. Precisa ter realmente um controle local eficiente em relação a... Os solos são muito diversos. Isso aqui é um experimento que nós temos há 13 anos com controle e nós achávamos, quando olhamos essa área aqui, que ela era homogênea. Isso aqui é lá no Paraná. O mapa de solos ficou pronto depois que nós tínhamos implantado os experimentos. Vejam. Olha o que que é. Tem seis tipos de solo. Essa área tem 10 hectares. É muito manchada. Vejam esse experimento aqui. Esse experimento ficou completamente comprometido. Ele pega três tipos de solo. Então, essas questões a gente tem que levar muito a sério, porque quando a gente não compreende os resultados, é porque alguma coisa realmente deu errado. da análise estatística é para nos mostrar diferenças que a gente não vê. Mas quando a gente vê diferenças grandes e bota a proporção, aumentou tanto, é porque ela foi realmente grande. Então, isso tudo a gente vem trabalhando junto com os colegas, indo a campo junto com o geólogo, indo a campo junto com o botânico. Bom, vou... Um minuto ali, né? Os remuneradores de solo. Fontes multielementares de nutrientes, agora já agregando de baixa a alta ou de gradual solubilidade. E rápida. E a concentração é baixa, relativamente baixa. Os protocolos agronômicos foram desenvolvidos para fontes que não são, que não tem essa característica. Então, nós precisamos realmente levar lá adiante que um protocolo precisa ser desenvolvido para subsidiar os colegas do mapa, onde tem princípios básicos de experimentação agronômica. Eu estou falando isso como um pesquisador da Embrapa. Então, a gente precisa obedecer, concordando ou não, alguns princípios. Temos que levar os conhecimentos de fertilidade do solo e nutrição de plantas à risca. Se a gente diz que aquele produto é fonte de potássio, nós temos que monitorar potássio no solo na planta, a gente tem que fazer essa rastreabilidade. Nós podemos fazer com isso, obter informações práticas a partir de um protocolo desse. Granulometria adequada, dose ótima, as culturas que vão responder melhor e os tipos de solo. E esse aqui é o último slide. Não podemos também esquecer que muitos desses trabalhos que a gente vai desenvolver em parceria vão dar apoio à política pública. A primeira política pública que foi mencionada foi a instrução normativa número 5, que diz que uma rocha é um remineralizador de solos. Isso é estudo, isso aí foi convincente. Então, agrominerais, o termo que o Éder usa, acho que é muito mais hoje aceitável, porque vai englobar uma série de outros insumos. E, claro, e o zoneamento agrogeológico, que aí vai depender de uma série de instituições, é um projeto de longo prazo. e não menos importante foi a possibilidade de todos esses trabalhos que a gente vem desenvolvendo serem aceitos dentro da revista da Embrapa. O Éder trabalhou arduamente junto aos colegas lá da PAB pela criação de um número temático e uma sessão temática que vai acomodar todo esse tipo de trabalho que antes não era aceito, por exemplo, em outras revistas da área. Então, isso é extremamente importante e, assim, isso demandou muita dor de cabeça, muito trabalho da equipe. Bom, era isso. Desculpa, passei do tempo. Obrigado ao nosso segundo palestrante do dia, doutor Carlos, da Embrapa Clima Temperado.